A editora Paz e Luz lança o livro Os Mistérios do Reino dos Céus, do escritor apóstolo Adelino de Carvalho. Este livro traz em sua essência as mais profundas revelações de quem somos. Mas quem somos? Somos o exército do poderoso El Shaddai, que chegou para derrubar todo inimigo e dominar a terra. No livro, o apóstolo fala sobre o povo revelado e os segredos espirituais que faz de nós uma nação violentamente forte, inabalável. Somos um povo ousado e destemido, corajoso, atrevido e vencedor. Somos o Reino dos Céus, que chegou! Leia o livro Os Mistérios do Reino dos Céus e descubra que todas as grandezas de Deus estão ao seu alcance. O Mistério do Reino dos Céus é o novo livro do missionário Adelino de Carvalho. Adquira, ligue 31 3422 3740 ou acesse santuarioreinodosceus.com.br O Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Inscreva-se no canal e ative o sininho.